Ai, 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 parece aquele cachorro atacado por uma onça, parece? Olha, só quer saber de limpar, se vira lata, se vira lata. Ai, é muito bonito. Deixa eu ver como tá essa ferida aí. Ih, tá quase sequinha já, ó. Ai, pessoal, e é bonitão. Olha, tô bonitão, tô bonitão. Hum, cadê a criação bravo? Cadê a criação bravo? Cadê? Cadê a criação bravo? Cadê? Hum, churão. Que churão, que churão. Ai, 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 ai. Tchau, tchau, tchau.